Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu trouxe uma receita que é de arrancar suspiros um caseirinho de chocolate super cremoso com uma cobertura de creme de chocolate que derrete na boca e aquele toque especial de biscoitos caramelizados que trazem um contraste de textura incrível então fica comigo até o final e veja como é fácil fazer essa delícia primeiro vou passar pela peneira 200 gramas de farinha de trigo 50 gramas de chocolate em pó 70% cacau uma colher de chá de fermento em pó e uma colher de chá de bicarbonato de sódio e eu vou misturar tudo muito bem agora vou adicionar 120 gramas de leite integral 120 gramas de óleo e quatro gemas de ovo misturo olha aí gente agora eu vou reservar aqui na tigela da batedeira vou adicionar quatro claras de ovo uma pitada de sal agora eu vou bater assim que começar a espumar eu vou adicionar aos poucos 200 gramas de açúcar e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí Vou adicionar as claras batidas nessa mistura. Vou adicionar as claras batidas. Olhem que textura maravilhosa. Vou passar nessa forma de 100 gramas. Vou colocar a massa nas formas. Não precisa colocar muito. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. E agora a Ayla vai preencher essas duas formas. Eu vou preencher com a massa aqui na forma. Para quem não sabe, a Ayla é minha neta e ela estava louca para fazer um vídeo com a vovó. E agora eu vou levar para assar. E agora aqui nessa panela eu vou adicionar 50 gramas de cacau em pó. 70% de cacau. 15 gramas de amido de milho. 80 gramas de açúcar. Vou adicionar 500 ml de leite aos poucos. 80 gramas de açúcar. 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 Vou adicionar também uma pitada de sal 150 gramas de chocolate amargo E 50 gramas de manteiga Eu estou utilizando a manteiga sem sal Agora eu vou levar ao fogo para cozinhar Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela Deixe cozinhar sempre em fogo médio para baixo Começou a ferver, deixe cozinhar por 3 minutos Vou desligar o fogo Olhem isso gente, que maravilha! Isso fica simplesmente delicioso! Agora eu venho com o creme ainda quente E vou colocar aqui por cima Vou colocar um biscoito lotus aqui por cima Esse biscoito é opcional Você pode fazer sem Ou se você quiser colocar outro biscoito Ou pode colocar também um crocante de castanha, de amêndoas e por aí em diante Agora eu vou colocar essa pasta crocante de biscoitos caramelizados Se você quiser substituir, você pode também por caramelo salgado Fica uma delícia Coloco também um biscoito aqui por cima Coloco também um biscoito aqui por cima Uma combinação incrível de sabores e texturas perfeita para qualquer ocasião Seja para servir em festas, presentear alguém especial ou até para vender e fazer uma renda extra Eu espero que vocês tenham amado essa receita tanto quanto eu Se você ficou com vontade de provar, não perca a chance de fazer em casa E depois me conta nos comentários o que você achou E eu vou ficando por aqui Mas a gente se encontra no próximo vídeo Tchau! Tchau!